Outro dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Palapitas, trapiches, varrapos, filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os bolhos fechados da vida real Lhe nega oportunidades, mas não faz segura do mal Alagados dos frentestão, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe ver A arte de viver da fé só não se sabe ver Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Palapitas, trapiches, varrapos, filhos da mesma agonia E a cidade E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os bolhos fechados da vida real E nega oportunidades, mas não faz segura do mal Alagados dos frentestão, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe ver A arte de viver da fé só não se sabe ver Música Adhera de a investigators A arte de viver da fé só não no73 Alagado Springstown, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê Alagado Springstown, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê A arte de viver da fé A arte de viver da fé Música 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 Música